15 e 14, saiu o arremesso, a meia distância da área, 16 para Cuba, 15 para o Brasil. O treinador de Cuba tá querendo uma marcação mais apertada em cima das armaduras do Brasil, da Paula e da Hortência. Marta, arremessou Marta, sem marcação, olha o rebote. Falta em vários pontos, falta em cima da Janete, falta em cima da Janete. 17 e 16, é falta da regra, hein? É a segunda falta da regra, Hernandes. Se lance, merece realmente a repetição, merece a repetição. Vamos para mais um lance da jogadora Janete. Olha a tranquilidade dela, 18 para o Brasil, 16 para Cuba, 2 pontos a vantagem. E você está aqui no show do esporte, vocês que estão ligando daqui a pouquinho. Na primeira parada, teremos mais um sorteio dos LPs novos em Castelhano, de Chitãozinho e Choroló. Lançamento da Poligrã Brasil. E dos pais, um abraço a você, pai brasileiro. Regra, Hernandes. Isso, que beleza, que antecipação perfeita da Ruth. Hortência. 18 e 16, 2 pontos de vantagem. Hortência, na bandeja, tentou. Olha o rebote. Ganhou, recebeu. Falta, recebe falta a jogadora brasileira. O Brasil brigando pelos rebotes de forma excepcional. Excepcional, Leonor Borel, hein? Segunda falta da Leonor Borel. Já tem duas da regra. Certo, Álvaro José? Certo, Luciano. E mais ainda, a seleção brasileira realmente perdeu o ponto de envolvimento em quadra. E fez culpa. Agora, os juízes estão deixando o jogo correr. E a gente está sentindo isso aqui. Ele precisa pagar uma volta com a sua. Deu a invasão ali. A Marilana não gostou. Vai embora a seleção cubana com o Regra, Hernandes. 18 e 16. Está ali na cabeça do Barrafão. Vai ver o rebote. O time do Plansan pisava na linha. Jogadora de Cuba, hein? Empata de novo. 18 e 18. O time do Brasil vai mostrando uma tranquilidade nunca vista. Paula. Marta. Vai a Marta. Sai o arremesso dela. Beleza, Marta! Dois pontos a mais, Brasil. 20 para o Brasil, 18 para a Cuba. Coloca a velocidade do jogo. Ligando rapidamente do defesa para o ataque. O time cubano. Isso. Paula. Vai puxar o contra-ataque. O Atencia está ao seu lado. Não, Paula. Bola presa. Bola presa. Bola presa no garrafão. 20 a 18. E o vôlei feminino. O Brasil ganhou o primeiro set 15-13. Perdeu o segundo 16-14. Quando vencia por 13 a 6. E agora o Peru vai vencendo por 5-2 no terceiro set. Jota Júnior está acompanhando. Erguimento da bola no garrafão de Cuba. Brasil tem dois pontos de vantagem. 20 para o Brasil, 18 para Cuba. Bola brasileira. Bola brasileira. Perceba bem o trabalho da jogadora Ruth. Paula. Hortência. Saiu o arremesso dela. Falta em cima dela. Falta cometida pela jogadora do número 10, Maria Leão. Também a segunda. Dois da Maria Leão. Dois da Leonor Borrell. Dois da Regler Dundes. Seis faltas coletivas. E o Brasil não tem nenhuma, né, Álvaro? É isso mesmo, Luciano. E nesse momento a Regler Dundes acaba saindo para a entrada da Perdomo, número 8. Olha a Hortência. De chuar, de chuar. Um ponto a mais, 21, 21 a 18. Vamos lá, Hortência. Faz 37 pontos na outra partida. Caiu também. 22 a 18 são quatro pontos a vantagem da seleção brasileira. Logo mais à noite o Brasil disputa a medalha de ouro. Brasil e Cuba no handball. Estaremos atento. Brasil e Cuba, basquetebol masculino. Brasil tentando passar para as semifinais. Brasil que ontem venceu brilhantemente em Porto Rico. Olha a marcação das meninas brasileiras. Falta da Hortência. Sem querer. Ela tentou tirar ainda o corpo, mas acabou cometendo a falta. Interessa. E não tem sem querer. Em cima da Beatriz Perdomo. Bandeirantes do canal do esporte. Topper Dynatec. Um impulso na sua carreira de atleta. 22 para o Brasil. 18 para Cuba. Vai tentar de três. Conselho da tabela. Belo giro. Dália. 22 a 20. Caiu a Nádia na quadra, hein? Não, era a Paula. A Paula foi bloqueada. Deu impressão que era a Nádia. Olha o empate cubano. Olha o empate cubano. Maria Leão. 22 para o Brasil. 22 para Cuba. Disputa de medalha de ouro. Você acompanha aqui pela Bandeirantes. Hortência. Partiu Hortência. Saiu o arremesso dela. Tocou no ar. Vai dar falta no ataque da jogadora brasileira. Calma, calma. Está aí a falta do jogador Arrute. É a segunda falta do Brasil. Primeira dela. 22. 22. Letriz. Letriz. Você está ligando para o show do esporte. Vamos caminhando para a metade desse primeiro tempo. Era demais também colocar desse jeito. Hortência ligou rapidamente a Paula. Partiu para o contra-ataque na bandeja. Não houve nada. Apenas o desvio da jogadora Milaida. Apenas o desvio da Milaida. Ataque-bola para a seleção brasileira. 22 para o Brasil. 22 para a Cuba. Hortência. Como ela serviu bem. E não caiu. Ela serve bem e não cai. Permanece tudo igual o Brasil e Cuba. 22 para a Cuba. 22 para a Cuba. Já não vale mais nada. Falta anotada contra quem? Rute. Segunda falta. Contra a Marta. Contra a Marta. Está aí a confirmação, portanto falta contra a Marta. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná, Antártica. Este é o sabor. 22, 22. Daqui a pouquinho a gente pode ouvir o Edivar Simões. Daqui a pouquinho. 22, 22. Vamos ver lá de fora. Esse rebote valeu pela primeira vez a frente do marcador ali. 24 para Cuba, 22 para o Brasil. Hortência. Olha o erro cometido pela Marta. Bom momento para Cuba, que pode abrir quatro pontos de vantagem. Voltava a Marta. Sexta da Milaida. Sexta da Milaida. 26, Cuba. 22, Brasil. Álvaro José, como é que você está vendo de perto? Cuba, 26, Brasil, 22, Álvaro. É, a seleção brasileira confiou em dois momentos no ataque. Perdeu a fonte de bola e Cuba saiu com velocidade para o contra-ataque. Cuba está tendo uma vantagem em relação à seleção brasileira. O segundo rebote. Cuba está o que teve o maior número de rebote. O Brasil está nessa supremacia do marcador. O Brasil agora com a Nádia está com o chute mais baixo. E claro que vai fazer uma armação mais cadenciada, mais controlada. Mas não pode errar o passo. Nádia. Bola de três. Festa do Brasil. Bola. Encosta outra vez no marcador. Cone. Cone.